Samba Samba é sempre a mesma história Nosso amor morreu na glória A boneca foi embora Não obstante esqueceu O seu fantasma A paisagem é uma floresta De signos maninos que você desenhou A paisagem de fim de festa Rótulo roto Vidro partido Onde havia um sentido E você apagou Você venceu com a sua lógica Digital e analógica Você não passa Na programadora Do repertório Redulante Na minha dor Na minha dor Você venceu com a sua lógica Digital e analógica Digital e analógica Digital e analógica Na minha dor Na minha dor Minha dor Minha dor Minha dor Minha dor Minha dor Amém.